Olá, Enzo e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu, acho que eu nunca fiz isso, um pedido de desculpas formal. E pra falar sobre isso, eu trouxe a minha amiga, Marcela Carrasco. Amiga, se é presente, por favor. Olá, meus amores, como estamos? Meu nome é Marcela Carrasco. Tenho o melhor canal de moda do Brasil e estou aqui me juntando com o melhor canal ever de celebridades, de fofocas, pra gente meter a língua nas bichas feias. Brincadeira, hoje é a bicha bonita. Hoje é a bicha bonita! E é o seguinte, a Julia Fox é a primeira vez que eu faço um vídeo de retratação, tá? Porque a Julia Fox começou Fubanga com o Kanye do Oeste. Mas a gente viu aí que ela tem, não direi uma crescente, né? São altos e baixos. Calma, amigo, não tô passando pano pra você, mas vamos combinar que ela começou bem errado, né? Bem errado, né? Nossa, gente, eu lembro das primeiras aparições, não tô falando das aparições quando ela era atriz, né? Que ela já tem uma carreira aí. Mas, gente, eu lembro dos primeiros looks dela, eu ficava assim... Oi? Tipo, do nada, por que você tá fazendo? Por que você tá se expondo a esse nível? Então, também tive, a gente conversou isso, né? A gente teve a mesma experiência. No começo era ruim, depois o ruim ficou bom. Daí ficou melhorando, assim. Então ela foi num linear, então não é só a sua culpa. É aquela famosa estratégia do primeiro eu vou chocar... Exato. Pra chamar a atenção e depois eu vou captar essa atenção e manter ela, né? Eu acho que ela tá fazendo isso ok. Sim. Não diria que é 100% acertado, né? Mas a Julia Fox agora tem até um reality show com o Me Channel. Exato, deu certo, deu certo, né? Então, tipo, deu certo, né? E é disso que falaremos aqui hoje. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, pra elas fazerem parte de um ecossistema e você automaticamente se torna um cristal. Gente, vou tá sortindo aqui um sapato da Maracela, hein? Gente! Gente, o primeiro look que eu queria analisar... Ela tá com uma calça... Que vira um cavalo atrás. Não, e não é só isso, né? É ultra baixa a calça. Mas como que ela fazia pra andar e alguém atrás montando? Tipo... Então... Né? Estranho? Em termos de estrutura, eu acho que é só um anexo. É, era um boneco, né? Que ela vai arrastando. Isso. E tem até o rabo, você tá vendo? Eu vi. Ah, eu gostei. Não achei ruim não, gente. Tipo assim, é que foi o que eu falei. Ah, Júlia, ela chegou de uma forma negativa. Mas, na minha opinião, ainda mais trabalhando tantos esses anos com internet... É estratégia de, tipo, 95% das pessoas. As Kardashians mesmo. Elas não seriam as Kardashians se elas não tivessem causado tanto fuzoei nas redes sociais. Então, pensando na estratégia, eu acho legal a pessoa começar a se posicionar assim. Eu não acho um look tão ruim, porque assim, pelada ela vai estar. A gente já sabe que Julia Fox, gente, é sinônimo de peladeza. A bicha tá sempre pelada. Porque ela tem o shape, ela entrega o shape. Ela é, tipo, malhadona e tal. Mas, rolou um ozenpique aí, né? Ah, lógico, né? Não, mas olha a virilha dela, gente. Até a virilha pepeca da garota é magra. Eu tô passada. Imagina essa virilhona chocada. Mas ela não tava assim, não. É a cara do ozenpique, né? Dá pra ver que o ozenpique tá... O monjaro, né? O monjaro que é das ricas, das mais ricas. Ah, eu gosto desse look. Eu achei bem incônico. Eu gosto do sutiã, que é tipo um biquíni virado de lado. Eu gosto dessa cintura bem baixa com a pepeca de fora. Ah, eu diria que é um decote de xerê. Isso aí. Xerêcuda. Ah, eu gosto. Agora ela é xerêcuda. Eu gostei que ela tá com a maquiagem assim, um nada. Tipo, gente, eu saí assim, com pressa. É, mas ela tem essa meio estética. Mas eu acho que vai muito desse negócio que eu falo bastante no meu canal, assim. De que as meninas, quando elas estão muito peladas, pra elas não irem pro lado vulgar, elas têm que ser, tipo, uma coisa mais ugly. Então, como que ela vai pra esse lado ugly, sem perder a essência mais sexy dela? Ela vai sem maquiagem, ela vai com o cabelo inacabado. Dá pra ver que o cabelo dela parece que ela lavou e saiu andando. Então, assim, é sempre brincar com essas duas vertentes pra não virar um sex symbol. Tipo, não virar uma pessoa que você olha pro lado e fala assim, nossa, é uma atriz pornô, sabe? Então, acho que é só por questão de estratégia mesmo. Porque, gente, uma pessoa como essa, vamos ser sinceros, tem um time imenso atrás. Não dá, gente, não dá uma aparição sem ter uma estratégia por trás, sem ter um paparazzi. Então, tudo é pensado. A gente que é besta mesmo que se ilude. Mas você acha que a Julia Fox já tinha esse time por trás quando ela começou com o Kanye? Porque eu achava que era uma coisa muito feita em casa. Eu acho que era propositalmente pra fazer em casa. Tipo, por exemplo, algumas influenciadoras do meio de moda, assim, né, que eu posso falar que é do meio meio, dá pra ver que elas fazem total parecer que é feito em casa. E não é. Tipo, são vídeos que é feito de celular, que é uma coisa muito, tipo, amadora, só que tem uma baita de uma equipe por trás, um fotógrafo fazendo por celular. A Hailey Bieber mesmo, não sei se vocês já viram, gente, mas quando vocês entram no site da Rhodes, vários conteúdos lá são feitos de celular. Pra parecer uma coisa meio assim, tô gravando um vlog. Você acha que a Hailey Bieber vai gravar um vlog de iPhone, gente? Você já viu a casa da Julia Fox? Nunca vi. É horrorosa? Nossa, é um quartinho. Sério? Sério. E ela falou assim, ai, gente, os ratos aqui passando. Ai, gente, mas eu acho que é parte da estética, não é, amigo? Olha o quanto que é esse look, gente, balenciaga, tudo. Por isso que eu acho que tudo dela é muito caseiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que ela tem uma equipe. Hoje em dia, tá rica, exato, né? Mas eu acho que ela aproveitou, tipo, ai, tá, eu tenho esses 15 minutos de fama, como eu vou usar eles ao máximo? Sim, pode ser. E eu acho que ela tinha amigos. Amigos que ajudassem, é. Que emprestavam look. Sim. Mas a ideia, eu acho que é da cabeça dela. Porque ela não bate bem da cabeça. É, ela não bate bem, gente. Isso é um fato que a gente tem que concordar. Eu acho extremo esse look. Mas. Mas, né? Você vê que é foto de paparazzi, né? Ah, mas até aí, gente, não me engana, tá? Essa foto de paparazzi. Que é a coisa mais... Vocês sabem, né? Que até com um influenciador brasileiro é assim. Até com a Hayley, né? É. Eles pagam paparazzi da pessoa, nossa, igual, lembra a blusinha da Hayley? Que tava tido, tipo, na Apple Baby? Aham. E ela, ai, não sei como vazou. Como que alguém vai saber que você tá dentro de um estacionamento... Tipo assim, gente, é óbvio que é manjado. É manjado total. Inclusive, já expus isso aqui no canal. É. Ah, Julia Fox. Esse foi pra alguma premiação, assim, pequena. Mas foi. Ai, gente. Que aí ela colocou o vestido... O vestido não, né? Um sobretudo pegando fogo. É icônico. Não tem como falar que não é icônico, gente. É uma roupa pegando fogo. E a bicha, ela colocando toda a saúde dela em prol da entrega fashion. Então, assim, eu acho icônico. Ah, eu acho que tá faltando mulheres no mercado, assim, que vão contra o comercial, sabe? Então, isso é o que eu ia falar mais um pouco pra frente, sabia? Que eu acho que o que eu passei a gostar da Julia Fox é que ela não tá aí pra agradar ninguém. Exato. É ela. E eu acho que é uma fórmula que funciona, sabe? Eu vejo muito mais como nós, assim, creators do YouTube, por exemplo. Pode ver. O YouTuber, a gente fala mesmo. A gente tem opinião. E eu não sei se você já ouviu. Eu já ouvi muito falar. Ai, para. Vai te queimar. E tipo assim, o YouTube é pra isso. Pra se posicionar. E é o que o Breno falou, é você ter a autenticidade. Às vezes, isso pode ser o que mude sua vida, o que mudou da Julia, né? Eu já tenho o emprego novo dela com o trabalho. Por quê? Porque teve uma autenticidade. Então, eu gosto disso nela também. E eu acho que o que ela entregou, que a gente não esperava, é que o Kanye West é doido. É. Ela foi duas vezes mais doida. Essa fórmula que eu já gosto muito. Eu acho que é super Julia Fox, porque ela tá pelada. Mas, tem um que bem estranho. Que é a luva, a bota e a bolsa. Tá, mas você tá vendo agora a estratégia que eu te falei? Pra não virar um sex symbol, pra não ficar com uma cara de garota porna. Olha aqui, gente. Não, e daqui pra cima ela tá rica. É, então. Ela consegue trazer primeiro a maquiagem. Você vê que a maquiagem dela é sempre assim, sem nada. E quando tem, é sempre um olho preto maluco quando ela fez pro desfile. Nunca é uma coisa mais bela. Ela tá sempre brincando no jogo de álcool. Porque, gente, vamos ser sinceros. A mulher é linda. Tipo, ela é linda, natural. Olha isso, os lábios dela bonitos, o contorno dela. Tipo, ela é a garota perfeita da harmonização. Essa é a real. Olha a face dela, cabelo loiro, natural. Ela, assim, é a garota padrão, gente. Branquíssima, a gente sabe que esse padrão existe. Então, se ela jogar nesse lado de bonita, vai ficar muito sexy. Então, ela faz com uma quebrada igual o Brê falou. Com a bota, com as luvas, com óculos, com essa beleza um pouco mais nada. E dá um quê de moda. Eu gosto muito também. Sobre ela se posicionar e ser mais doida que o Kanye. Ela, inclusive, falou que namorar com o Kanye foi o jeito, inclusive, dela proteger a Kim. Foi uma heroína feminista, eu diria. E eu pensei, oh meu Deus, talvez eu posso pegar ele fora de Kim's case. Talvez eu posso distraxar ele, tipo, pegar ele para me. E eu sabia, eu pensei, se alguém pode fazer isso, é eu. Porque quando eu sete minha mente para algo, eu faço isso. E eu vou dizer, que o mês que nós fizemos juntos, ele não estava no Twitter, ele não estava em qualquer forma de social media. Eu acho, então, que a Julia Fox é muito boa em contar histórias. Ela é muito boa. A gente já... Já leu ela, né? Ela é boa nesse storytelling, né? Eu diria que ela começou meio rata de Nova York, sabe? Literalmente. Ela tem cara de fubanga mesmo. Tem, e eu acho que ela não toma banho. Ela tem cara, na verdade, ela tem cara de ter, assim, um fedor no subacão dela. Ai, gente, sei lá, essa foto horrorosa. É que eu já me adiantei, a gente nem falou desse look mais, assim, gente pavoroso. E esse look aqui, ela já tá com make. Aí, eu acho que ela já saiu, assim, fantasiada. Eu acho que ela já tá até ouve. Sabe pra onde foi esse look? Foi pra uma festa, será? Não. Não, foi pra assustar criancinhas. E aí, a bota com pelo aqui, é um bolerinho de pelo? É, porque depois é a jaqueta. Não, a jaqueta é tipo o Shirley, sabe? Que tem aquele pelo. E aí, a jaqueta, aí tem um cropped de couro. Eu gosto da saia. Eu tô assustada, amiga. Você tá assustada? Eu achei feio pra caramba. Tipo, eu adoro o look pelado, sabe? É muito, assim, na minha identidade visual. Mas eu não sei, eu não gosto da beleza. Primeiro que ela fez umas luzes brancas. Ela colocou um batom e uma sombra. Sabe quando a menina fala assim, ó? Quer dizer, eu não sou eu, né? Mas assim, quando alguém pensa, tipo, hoje eu vou sair a mais feia possível. Essa é a minha imagem que eu tenho dela, de feia. Você só sai de bonita, né, amiga? Não, eu gosto de sair feia às vezes, mas eu nasci bonita. Mas, gente, eu não gostei, não, desse look. Ai, não gosto de, amigo, de nada. Pior que as peças separadas, elas super funcionam. Tipo, imagina essa bota com o look, por exemplo, o look preto que ela tava antes. Que era só aquele body e um casacão preto. Ia rolar o casaco mesmo. Se ela tivesse, tipo assim, com aquela topinho branca que ela tava usando antes. Aquele cortadinho, sabe? É só um tank top. Mas tudo junto ficou um caos, né? Ficou, tipo assim, um caos instaurado. Ai, gostei não, gente. Eu acho que nessa época ela tava bem, assim, própria pra entrar na fazenda. Nossa, mas, gente, é verdade. Se ela morasse no Brasil, ela ia ser a Andressa Suíta. Aham. Gente, achei a Icona. A Uraq, é verdade. Nossa! É muita cara dela. Porque, tipo, vocês já viram as fotos dos anos 2000 da Andressa Uraq? É Iconic. Tipo assim, Iconic. Tudo que ela fazia, gente, ela era it girl, não tô zoando. Tipo assim, ela usava. A gente tem que fazer um vídeo analisando os looks da Andressa Uraq. Ai, eu já vi esse. Eu gosto que ela saiu praticamente do inferno, né? Ela pegou quase o Lil Nas naquele clipe que ele faz o Polidense. Que ela quase foi cancelada, lembro desse... Por quê? Porque foi bem na época que tiveram aqueles ataques da Palestina. E deu muito ruim, amigo. Não, minto, não foi da Palestina. Foi da época da guerra da Rússia calcrania, tenho certeza. Pode pesquisar. Todo mundo... Porque lembra que tinha umas fotos de uns corpos? Sim. E ela apareceu assim. Tipo, parece que foi meio que proposital pra dar buzz. Porque, gente, sejam sinceras. As meninas que vivem de internet pra buzz, é tudo feito no extremo. Tipo, todo mundo faz... As Kardashians mesmo. Pensa, se as Kardashians nunca tivessem se envolvido com buzz, elas jamais teriam se tornado as Kardashians. Porque elas vivem de provocação, de estar na boca do povo. Mas assim, sem pensar no esquema que tava rolando por trás, eu acho muito riconico. Primeiro que ela tá usando as botas do Lady Gaga. Gente, desculpa, quem é Little Monster sabe que a Lady Gaga, dos anos 2010, ela só usava essa bota. Tipo assim, essa bota que é de... De... Como chamar a menina que dança? De stripper. Só. Só essa bota. Eu acho icônico esse look. Eu amo o verniz. Eu amo esse vinil que, tipo, ele dá uma luz diferente. Ela ruiva, eu amava ela ruiva. Achava iconic. A sainha. Nossa, esse é um dos meus looks favoritos dela. Então, a sainha é daquele tecido reflexivo. Quando bate o flash, ele estoura. Estoura. Ai, eu amo essa imagem. Amo. Pra mim, isso é moda. Isso é moda. Isso é moda. Isso é uma cara meio riquiões. Meio uma... Ai, eu gosto dessa maluquice. E você? Gosta não? Eu acho a bolsa realista demais. É muito realista. Eu gosto do choque. Mas eu acho demais. Ainda mais agora que você deu o contexto. É, o contexto é meio chocante, né? Eu não tava seguindo muito a Jalefox nessa época. Mas eu lembro, por causa da polêmica. Esse aqui é Diesel. Diesel. Ai, eu amo esse look. E odeio a maquiagem drag. Então. Não, ela flerta muito com a coisa drag, né? Eu gosto muito de maquiagem drag. Só que é exatamente o que a gente falou. Por exemplo, ela como uma mulher totalmente padrão. Jogar uma maquiagem drag assim, eu acho, sei lá. Acho até meio um pouco desrespeitoso. E a roupa apertada. Não gosto, apertada, né? Aqui, ela tava no zimpique babado, né? Nossa. Gente, olha como ela tava magra. Mas eu acho aqui bem uma linda mulher. Ai, aqui tá linda. Eu gosto da releitura, tá? É que também... Vamos tirar a maquiagem, tá um nicho. Mas assim, né? Do pescoço pra baixo. Tá icônico, gente. Tá icônico. Ainda mais nessa época que eu lembro que foi o hype do hype da Diesel. E ela tava, tipo assim, andando de diesel pra lá e pra cá. Tava com esses cintos. Ai, tá belíssima. A bota. Ai, é icônico. Eu sinto que se a Lana Del Rey fosse underground. Ela seria essa pegada. Assim, pra um sexy mais Julia Fox. Ia ser essa pegada. É um clipe de ride aqui, hein? Ai, gente. Tá muito linda. Nossa, eu acho que é uma das melhores imagens, assim, até agora. Da Julia. Esse aqui que é um glam mais weirdo. Eu gosto da make. Eu gosto da make. De novo, drag. Ai, sabe qual que é a imagem dela? Por mais que eu goste dela agora, ela parece, tipo, chonga, sabe? Não sei. Como eu posso explicar? Parece que tudo é meio desconexo. Exatamente o que você falou no início. Aham, bagunçado. É, não tem uma coisa que, assim, tudo bem. Que você vê que ela tem algumas identidades de estilo que você consegue falar que segue. Por exemplo, a questão das texturas. Então, é sempre um verniz, ou ali um couro, ou um látex. Então, ela gosta de coisas mais texturizadas. Ela adora roupas que marquem o corpo dela. Ela nunca usa coisa muito bag. O peito bem amassado. É bem amassado. Luvas, ela gosta. Acessórios. Mas, assim, gente. Olha isso que lindo que fica. Cortar da cara. Mas com esse olho azul, gente. Parece, tipo, que ela foi numa festa de criança. Sabe que você vai na festa de criança e o povo desenha um homem-aranha na cara da criança? Ai, ficou horrível. Parece que ela fez... Ai, gente. Horrorosa. Mas o look tá belíssimo. Parece dois espermatozóides, né? É, horrível. Só que o look, nossa, o... Nossa. Não, e esse aqui é o look desmontado. Porque tem uma grande... É um véu ou uma gola, não sei. Foi pra onde isso? Foi pra onde? Eu acho que é a festa do Oscar. Ah, é verdade. É verdade. Pro after party. Aham. Ah, já gostei mais com isso da cabeça. Acho que conversou mais, sabia? Eu acho que esse toque da cabeça deu mais uma cara mais, tipo, personagem. Antes tava meio desconexo. Porque era um look lindo com um chifre. Mas aqui eu já consegui ter uma melhor leitura. Sabe quando a Madonna usava aquele laço na cabeça? Sei. Eu achei esse aqui um exagero dele. Depois de ir pro inferno. Aham. Né? Tipo, é uma coisa meio infernal. Garota infernal. Esse aqui eu não gosto. Não gosto porque eu acho bagunçado. Eu acho que tem duas linhas muito diferentes. É o vertical cobrindo o peito. Aí junta com a saia. Eu gosto do casaco. A maquiagem eu também gosto. Eu não gosto de patchwork. Você gosta? Não gosto desse... Depende. Patchwork de ficar pegando tecido e fazendo remendo. Pra mim é uma cara de, tipo, assim... Não tinha condições e juntei. Ai, gosto não. Eu prefiro looks mais polidos. Tipo, eu gosto quando alguns artistas fazem. Por exemplo, tem um artista aqui brasileiro que faz essas calças de patchwork. Que elas têm uns bolsões. Você já viu? Que ele chama Will. É intencional. Não é igual aqui que parece que o jogado é intencional. Ele faz uma forma mais polida. Assim, não gosto bem que ela ficou bem linda de azul, né? Nossa, eu acho que o azul deu uma... Viu? Eu falei que ela é bem fria. Ficou bem bonita. Esse azul deu um... Ai, gente, lindo. Ah, tá. Eu achei que ela tava com a Birkin que o Kanye deu. Mas é uma sacolinha jeans. Jeans. A sacolinha em cor. Ah, eu achei... Não, mas eu acho o look bom, sabia? Ah, eu não gosto, não. Eu acho o look bom. Eu acho remendado. Eu gosto até da maquiagem mais bronze. Aham. Eu achei conversar mais com ela. Mas ela foi no maquiador que tava com ódio. Porque a pele tá mais escura que o corpo. Bom, eu não odeio esse vestido, tá? Ah, eu odeio. Só que eu acho que o styling tá ruim. Eu acho que se o Romero Brito fizesse jeans, ele ia fazer esse aqui, ó. Uma coisa bem cafona, horrorosa. Porque ele é horroroso, né? Nossa, eu amo. Você ama? Nossa, eu amo. Isso me lembra muito Cristina Aguilera, não lembra? Lembra. Cristina Aguilera, final dos anos 90 pro 2000. Que era bem onde começou as trends do 2000. Eu amo a calcinha saindo da calça. É, mas é um biquíni, né? Sim. A tipo de calcinha ser mais legal. Mas é porque a calça não tem cos, né? É só um zíper, ó. Eu acho que já que tem que usar, tem que usar pra cacete. Eu preferiria que ela tivesse de calcinha sutiã do que um biquíni, não vou mentir. Só que eu achei lindo. É tipo uma vibe meio galáctica, não é? Tipo assim, parece, né? Que é tipo uma coisa meio... Parece coru de tubarão. É. Ah, eu achei... Eu acho que se ela tivesse usado só aquela calça meio de cowboy, que deixa a bunda de fora... Ah, eu achei icônica essa calça. Ah, mas eu gostei muito desse look. Esse look me remete muito ao Cristina Aguilera, gente. Olha o brilho. E eu amo muito essa combinação de cores. Tipo assim, esse cinza azulado com esse laranja. E ele tem um brilho rosa, olha. Ah, mas vamos combinar? Tá horroroso o forro de dentro, né? Nossa, não tem como. Parece que eles fizeram nas pressas. Ela ligou pra estalizar e falou assim, Amiga, seguinte, o budget tá baixo? Faz só bonito por fora e eu vou fechar o casaco. Mas como ela é piriguete, ela abriu o casaco. Ai, amigo, tá horroroso. Não tá horroroso essa... E ela tá seca, né? Tipo, olha por baixo. Nossa senhora, meu Deus. Mas eu amo ela sem sobrancelha. Eu também. Ela combina. Mas é isso que a gente conversou. Ela tem um rosto muito comercial, gente. É loira, do olho azul, branca. Então, se ela não brincar com esse ugly, se ela não brincar com essas referências que ela tem de moda, ela vai ficar só uma menina padrão. Tanto que, assim, é totalmente intencional, tá? Meninas, igual, por exemplo. Esses dias eu assisti o filme da Sydney. Sabe a Sydney? Que era do Euphoria? Que ela tá tentando totalmente sair desse espectro dela. Tipo, o espectro mais... Como pode dizer? Garota gostosa. Porque eu vi que ela sentiu muito essa euforia. Que ela era um símbolo sexual e ela era. Porque, tipo assim, gente... Loira, do olho azul, perfeita de cara. Pateta desse tamanho. É americana, perfeita? Que é americano. Amo, né? É americano que é tipo uma grisela com os tetão. Ela até escreveu, né? Esse filme. Ela dirigiu e tal. Eu assisti no cinema. Eu achei muito legal. Porque ela conseguiu se desencaixar dessa cara de sex symbol. E ela tá tentando muito fazer. Pode ver as postagens dela. As marcas que ela se assimila. Miu Miu mesmo. Miu Miu não é uma marca nada sensual. E ela é garota Miu Miu. Então, ela tá fazendo esse rebrande. Porque, gente, garotas que são perfeitas e começam a ser sexy demais. Esquece. Esquece. E a Júlia, ela brinca muito com esse momento feio. E olha como dá certo. Ela fica com uma cara e imagem de moda, né? E uma coisa que eu tava reparando também. É que ela tem os traços muito udos. Ela é bocuda, olhuda, nariguda. Então, acho que ela carrega a sobrancelha por isso. Ai, ela é muito bonita, gente. Nossa, olha essa cara, velho. Quando eu tirei minha sobrancelha, eu fiquei com a cara vermelha. Sem contraste nenhum no rosto. E eu tinha platinado a sobrancelha e o cabelo no mesmo dia. Ai, bicho, daí você escolheu ser feia, né? Bora, escolhi. Fala, querida, me deixa feia. Rodrigo, me deixa feia. Não, isso é de tempo. Rodrigo, você me deixa bonito, tá? Beijo, amigo. Esse aqui, você gostou? Eu amei! Ai, gente, eu sou mais cadelinha dela do que eu imaginava. Isso aqui é quase o Mugler dos 98. Eu acho que é o Mugler, né? Você acha que é? Pode ser. Eu tô achando muito trabalho de faculdade. É, parece mesmo. Mas assim, gente, é total Mugler, né? Mas, gente, ela também, ela adora dar um ponto de fubanga. O que que mete essas luvas horrorosas? Mano, imagina esse look sem luva. Mas aqui, se tivesse tirado o top, eu amei todo o resto. Sério? Porque eu acho que a luva combina com a maquiagem, que tem um tom mais translúcido. E eu gosto muito da saia e da bolsa. Eu já gosto de tudo, menos da luva. Não, eu gosto, sabia? Eu gosto. Ela tá com uma cara, tipo assim, garota chique, rica. Coisa que ela nunca tem. Ela sempre tem cara de fubanga. Saindo pra jantar, né? Mas assim, gente... É verdade, né? Que que esse povo tanto tem de evento, né? Nossa, que vida é essa? A gente não faz nada, minha filha. Fazer conteúdo. Esse, meu Deus do céu. Ela mirou em Iris Van Harpen. Só que daí ela foi ali no low budget, que ela não tinha dinheiro pra pagar. Uma alta costura, ela não é GK. Ela chegou e falou assim, ai, gatas, olha o seguinte. O budget tá baixo. Como que a gente faz algo com papel crepom? E saiu essa presepada aí. Ai, horroroso. Mas o mau gosto é igual da GK, né? Nossa, gente. Sabe quando você cozinha carne e sai uma gordura? Ai, amigo. Passaram o gesso e virou isso. Ai, amigo. Sabe o que me incomoda? Gente, o peito de fora, eu não gosto. Então, o peito de fora, o corpo muito duro, meio androide, meio quinto elemento. Mas eu acho que é make de propósito, porque olha a make dela. Sim. Nossa, gente. Sério, o beauty artist dela odeia ela. Feio pra um caramba. Tipo, as makes são bonitas, mas nela não orna. Não orna, tipo, fica ruim. Eu gosto da boca, não gosto do amarelo do olho. Ai, horrível o amarelo no olho. Porque aí ele pegou a sobrancelha e fez assim, ó. Lá. Ficou igual uma máscara, né? Mas ela tá combinando com o evento, porque olha o entorno. É, evento horroroso também. Eu gosto da sainha, a micro sainha. Ah, da micro sainha, que é uma faixa, né? É que assim, gente, na minha opinião, os looks transparentes de peito não me incomodam. Eu adoro uma tetinha de fora. Mas tem que ser intencional. E como você já tá pelada, tem que ter uma certa sensualidade mais pro chique. Sabe? Uma coisa um pouco mais, sabe? Se fosse um tubinho branco e esse negócio ia ficar maravilhoso. Lindo, exatamente. Tipo, um tule por baixo, pra dar uma certa coisa mais clássica, um que é mais chique. Mas assim, a menina já vive pelada. Tipo, é escrita dela, né? Tipo, ela já é super peladona. Daí tem recorte, fenda, tem as pernas de fora, o busto de fora. Gente, ai, assim, garota, para. Esse aqui, ela já pegou aquele delineado de espermatozoide e colocou na teta do vestido. Gente. Mas eu achei o vestido belíssimo, tá? Nossa, gente, icônico, gente. A luvinha curta. Quantos ela tem? Ah, eu acho que ela tá... Uns 40, né? Uns 40. Gente, a bicha é bonita, né? É bonita. Nossa Senhora, dá um caldo. Daí você entende que o Kanye West ficou louco por ela. Gente, eu tenho certeza que eles terminaram porque ela quis, ela não aguentou, doido. O que eu gosto é que ela tem cara de psicopata. E aí eu acho que ela consegue entregar todos os looks por causa da cara de psicopata. Um olhar meio vazio. É verdade. A melhor, ela tem cara de triste no off. Tem. Não tem? Olha essa, nossa, essa aí ela tá cortando os pulsos, gente. Tira a gilete dela, porque ela vai se cortar. Olha isso. Eu acho. Nossa, esse look. Esse é um dos piores, né? A calça é hiper baixa. Eu sou muito a favor de nudismo. Acho muito legal brincar com nudismo na moda. Mas, gente... Ai, isso tá com cara, tipo assim, garotinha. Sabe aquela? Parece boneca inflável que... Não parece? Do jeito que o Kanye gosta. É. Tipo assim, parece uma boneca inflável que um tarado tem em casa e deixa jogada. O que eu acho que é legal é que o toque creepy aqui é o lacinho coquete na trança. É, com a maquiagem, né? É. Pior, amigo, que olhando assim no contexto, conhecendo ela, não fica tão chocante, né? Não, é. Porque a gente já tá acostumado com esse elemento do decote aqui. Mas é um look ruim, né, amigo? Eu acho que esse aqui é o look de despedida da era fubanga dela. Porque ela melhorou depois? Agora a gente vai pro pós. Julia Fox folhida! Ainda tem uma sensualidade. Gente, a Simone Rocha todinha. Nossa, eu achei horroroso. Eu amei o look. É porque... Vaquinha mimosa, né? É que eu e o Breno, nós temos assim... Vocês podem ver, eu tô tipo preto, blazer e ele tá todo cute. Ele tem mais esse lance cute. Eu não gosto. Ai, gente, achei... Amo a bolsa. E a calcinha. Amo a calcinha em cima da calça colote. Ai, mas você não acha uma coisa meio chin? Sim. E por isso você gosta. É, porque ela é barata. Ela é barata. Ela não é sofisticada. Mas olha o cabelo. Não, o cabelo tá de milhões, gente. Tá linda. É uma coisa mais linda do rei. Amigo, sério, você prefere isso? A imagem dessa ou a imagem do pré? Essa. Sério? Ai, gente, eu sou do tal pré. Esse aqui, o Robert Woon, tem aquele vestido vermelho que tem uma entidade saindo aqui. Eu achei essa vibe. Com essa pessoa de vermelho lá atrás. E aqui, ela tá fazendo um aceno à antiga era. É. Só que aqui ela já tá mais... E a roupa já é nova. Mas dá pra ver que agora ela já tem um branding por trás, né? Tipo assim, uma equipe. É o que você falou. Agora eu acho que ela tem. Antes ela não tinha, não. Sabe o que deve ser? Agora faz sentido o que você falou. Ela tinha uns amiga bicha, porque toda mulher ícone, gente, mulher viada, eu só tenho amiga bicha. E as amigas bichas todas gostam de moda. Porque uma coisa é você ter amigas mulheres que não são todas que gostam de moda. Só que amiga viada, eu falo pra mim que eu só tenho amiga viada, só gosta de moda. Então pode ser que é isso que você falou, né? Os amigos se juntaram e falaram assim. É o seu momento. Vem cá, gatinha. Vem cá. A gente vai pegar esse look que eu consegui emprestar da minha amiga, que eram uns looks fubango. Mas ficava ok na estética, porque os amigos tinham um senso estético, um senso de moda. Então talvez ela não tinha equipe oficial, mas tinha uma equipe por trás, trabalhando. Eu amo que tem um recorte meio papel higiênico saindo. Ah, isso eu achei horroroso, gente. É tipo, exatamente o que a gente falou, né? Que é uma reconstrução do jeans, só que agora tem esse tule pra trazer essa menção de uma Júlia mais fofinha. E aí eu acho que ela trouxe isso pra se inocentar e começar a se vender na mídia. E deu certo. Deu certo. Olha que também, amigo, uma pergunta. Qual cliente vai patrocinar uma menina igual ela, que antes parecia uma boneca inflável? Gente, não tem como, né? O povo fala assim, ah, não reclamo. Você já solhou no espelho? Já viu como você é feia, horrorosa? Quando você tá com um look horroroso, quando você vai conseguir um emprego, bicha? Melhore, pelo amor de Deus. Nossa. Esse look. Não, e o que é essa bolsinha da JWP? E é um telefone, você viu? Gente, ela mirou na Lady Gaga e ela acertou em sei lá o quê, porque tipo assim, faz muita referência Lady Gaga, esse look. Então, ela falou que a inspiração aqui era ser um poodle. Nossa. Amei, 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 amei a máscara e o punho de tutu. Amei. E tem um corset aqui embaixo, ó. Que tá belissimamente construído. O que você acha desse, amiga? Agora a gente entrou no oposto. O meu questionamento, que é o de vocês, com certeza. O que que passa na cabeça dessa moça? Nada, é vento. Gente, é vento. Acho que ela já usou tanta droga, que tipo assim, derreteu o cérebro. Porque quem que faz isso, gente? E você percebeu que ela tava saindo assim do dark e só tá usando mais branco? Sim, é pra dar uma limpeza de imagem, pra conectar. Uma pureza. Algumas meninas fizeram isso também, vocês nem perceberam, enfim. É, assim, dá pra ver que é um look muito mais trabalhado. Dá pra ver que teve um trabalho, um design por trás. Pra entrar nos lugares, ser convidada, né? Realmente, tipo assim, é legal. É que é caricato porque é a cara dela, mas se não fosse um encaixe de cabeça, que eu não sei nem se pode falar de máscara ou chapéu isso, né? Um encaixe. Eu gosto, eu sabia? Parece um poodle moderno, mas é meio cara de chin. Você achou? Ah, eu achei. Esse aqui, olha, foi o que me fez falar assim, meu Deus, eu amo a Julia Fox. Não, gente, isso tá lindo. Lindíssimo! Eu gosto da bota. Eu amo laço. A Julia Fox, quem diria que a Julia Fox seria coquete? Igual você, amigo, a referência. Pois é. Acho que agora eu tenho que fazer o movimento contrário, né? É, agora você virar dark. Sai com centauro, essas coisas. Ah, mas gente, o Breno não consegue. Não consigo. Porque o Breno é um cristal. Eu amo. Nossa, é Ariel depois das trevas? É Ariel depois da guerra? Ah, eu tô tentando lembrar um filme que é disso, que é meio ET, que vai uma gosma assumindo seu corpo. E ela tá com um look que é a bolsa, uma sacola plástica, praticamente. Ah, é pra fazer uma conotação de sustentabilidade, né? Uma militância, né? É importante, eu acho. Ah, gente, eu gosto. Não é ruim, não, tá? Eu achei bem chique, inclusive. Então. É bonito o trabalho, né? Mas é que sai um pouco da imagem desses que ela tava usando. Mas você percebe que o cabelo tem um quê, glam? Tem. Que antes ela não tinha. Mas não só o cabelo, você percebeu que a beauty dela tá de bonita? Tá, limpinha, né? Porque daí que ela fazia, antes ela tava muito estranha nos looks e feia na pessoa. Agora ela é feia nos looks e o rosto um pouco mais, tipo, polido. Dá pra ver que a maquiagem e o beauty dela melhorou. Nossa, isso é horroroso. Você achou? Eu amei. É bem balenciaga. A bota, principalmente. Sabe o que eu não gostei daí? Ah. Chuta, o que você acha? Eu acho que você não gostou da bolsa e do sapato. Não. O quê? Deixa eu mexer meu filho, gente. Agora eu tenho um filho, ele tá aqui, ó. Nem dá pra ver de tão pretinho que ele é. Então, sabe o que eu não gostei? Eu não gostei da beauty. Eu achei que essa beauty de Bela acabou com o conceito. O look tá muito diferentão. Eu sei que a beauty tinha que ser de mais Bela. Mas o cabelo não tá trabalhado. Gente, na minha opinião, Marcela, tá? Eu acho que o mais importante do look inteiro é sempre o cabelo. Pode perceber. Quantas mulheres ricas você conhece? Algumas. Como que é o cabelo delas? Sempre impecável. Gente, mulheres ricas, elas não se maquiam horrores. Tipo assim, pode estar maquiada. Mas você olha pro cabelo, não é verdade? Escovado, maravilhoso. Isso, querendo ou não, cela o look de uma maneira imensa. Porque aqui parece que ela tá com o cabelo, tipo, só penteou de lado, né? Eu gosto da beauty, mas acho que o cabelo matou o look. Você não acha? Tirou o glamour do look. Sim, eu tenho pesquisado muito sobre estética. E aí, o que as pessoas geralmente reparam em você? A primeira coisa, a distância, é a altura e o cabelo. É a primeira coisa que as pessoas reparam. Então eu já ganhei dois pontos. É, e a postura também. Gente, é que eu pareço que sou baixinha, né? Cobrando. Olha o tamanho dele. Mas eu sou alta, tá? Ele que é um avatar. Eu sou mais alta. Ele é um avatar. Eu sou alta, tipo, mediana. E aí, depois as pessoas reparam na qualidade da sua pele. E aí, depois vem as coisas mais próximas. Mas, assim, roupa é uma das outras coisas. É, eu acho que a primeira coisa que eu reparo são os pés. É? Eu julgo muito as pessoas pelos sapatos que eu tô usando. Muito. Ah, eu também. Tipo assim, gente. Às vezes a pessoa tá bem vestida, mas o sapato tá horroroso. Tipo assim, a primeira coisa que eu vejo uma pessoa quando eu tô conectando com ela, assim, eu olho o pé. Porque, gente, querendo ou não, você olha o pé, você lê toda a pessoa. Porque, por exemplo, você chegou de Converse hoje, que eu refarei. Rick Owens, tá? Rick Owens, mentira. Fê. Eu olhei e falei, você vê na hora que o sapato dele exprime toda a personalidade do Breno. Tipo, é um tom um pouquinho mais pastel, que é o seu tom. Então, ele é um pouco mais claro. Você dificilmente usa roupas escuras, você vê. Pelo seu tênis, sem você pensar, você comunica. Então, a primeira coisa que eu olho é só os sapatos. Olha a semiótica da mami. Esse aqui, eu não tinha dado um zoom na hora que eu salvei o look. São condons? Aham. Nossa, mas ela voltou na imagem dela antiga, né? Sim. E a saia de tubinho. Ai, meu Deus! Ai, bota e sapato e bolsinha. Ela tá igual um polvo. É que, gente, depois isso já virou, tipo assim, a polvo querendo ver loucura dela. Foi um amigo, falou assim, amiga, tive essa ideia. Mas ela tá mais magra ainda, parece que tá pesando 5 quilos. Mas olha o face card. Nossa, gente, já tá muito bonita. Mas olha aí, o look muito estranho. Como que tá a beauty? A beauty tá bonita, bela e nada. Pois é. É que eu já não gosto da beleza. Ai, horrorosa. Nossa, até a testa dela tá roxa. Horrorosa, horrível, nossa. O look, eu acho que se ele fosse mais comprido e com alça... Nossa, amiga, tem... Ai, nossa, me deu muita impressão. Sabe que tem cara? Placenta. Você já viu placenta depois que o neném nasce? Eu já vi de cachorro. Ai, que nojo. Não parece placenta? Nossa, vamos pular. Gatilho. Esse aqui é até como um pinto com simose. Gente, tá horroroso. Mas a botona... É, tá bem referente a Lady Gaga também. Ela de amarelo. Eu gosto que ela repetiu o look. Ai, tem que repetir mesmo, gente. Divas do pop repetem. Pois é, sustentabilidade, né? Tentabilidade nelas. Esse aqui eu amo. Ai, belíssima. Belíssima, né? Olha o cabelo. Ela viu como o cabelo fez diferença? Viu a primeira coisa que eu me lembro? Viu, bicha? Já fica com o seu cabelo feio pra você ver. O sapato. Nossa! Eu amo o sapato. É uma franja que tá na frente do microfone. É isso que eu falei que eu queria fazer no sapato. Mas ia ser mais curtinho. Igual do Martinho. É. Gente, achei muito lindo. E é tipo um... A roupa é linda. É um macaquinho, parece? Então. É uma hot paint bem miu-miu. É verdade. Ai, ficou icônico, gente. Tá muito belo. Maravilhoso, né? Não, e eu amo que é a cara bonequinha, com a make, com a beauty bonequinha, com o cabelo bonequinha. Daí vem tipo assim, com blazer cheio de cores cortantes. Ai, gente. Nossa. E olha, ela colocou aqui, ó, um pin. Não é uma tesoura, né? É só um pin de estrela. Ai, é verdade. Nossa, achei perfeito. Não, e execução. Dá pra ver, né? Aham. É que aqui ela já tá rica, dá pra ver. E tudo no mesmo... É. Antes começou no budget. É. Aí depois ficou ficando caros, querida. Feito, né? Alta costura. Uma rendinha aqui, debaixo, na camisa. Nossa, belíssima. Gente, tá belíssima. Ai, amiga, eu tô querendo apagar a sobrancelha. Vou testar só com a make primeiro. Se ficar bom, acho que não vai. Não vai. Amor, a gente fica rica. Vai por mim, não dá pra fazer apagar a sobrancelha. Tem que ser comercial. Tem que ser comercial, gata. Olha eu, ó. Vocês lembram da última vez? Eu tava aqui com o meu ruivinho curto agora, gata. Eu sou padrão. Eu quero ficar rica, eu cansei. Cansei, gente. Nasci pobre, acabou. Esse aqui eu amo. É bem barbarela. Ela também é meio galáctica. Mas, gente, essa teta dela apertada é muito assinatura dela, né? E é um dos peitos, né? Ela tá muito peituda. Eu gosto muito do cabelo. Ai, gente, ela tá... Nossa, ela tá muito linda essa beleza. Mas eu não gosto do look. Eu também não. Eu acho que o que me incomoda é que é muito curto. E aí tem um casacão. E aí eu achei que ficou barato de novo. Ela tem cara de barata, né? Não adianta. Nossa, eu acho que o melhor look até agora foi esse. Não, esse é muito lindo. E o da princesa Diana. É. Este look... Ela tá parecendo um carro, né? Dá pra ver que ele é trabalhado e legal. Mas, gente, ela fica muito pelada. Eu sei. É drag. É. E eu sei que é, tipo, a cara dela. Mas, assim, gente... Não fica bom. Não tá bom. Se ela tivesse com esse top colocado uma saia longa, prata, ia ficar icônico. Ia. Mas, assim, essa calcinha com essa bota, eu acho até meio repetitivo, sabe? Mas, assim, tá bonita. Ela foi safe, né? Coragem também, né? Imagina que ela ia assim na rua. É um sempre ousado. Gente, nossa, eu não sairia assim na rua de jeito nenhum. E nada a ver com o ambiente, olha. Né? Ela tá, tipo, às vezes ela chega num restaurantezinho. E esse? Nossa, icônico. Esse eu acho lindo. É Viviane total, né? A referência. Olha aqui. O decote. Nossa, gente. Não, isso aqui lembra muito a Lana Del Rey no Met Gala também. É, e eu acho que isso já tem referência de moda. Dá pra ver que teve um estudo por trás. Ela tá com essa maquiagem que tava muito bombada na época. Deve ser a mesma época, né? Aqueles olhos brancos. Ai, eu amo. Ai, eu gosto disso também. E ela tá com cara de boneca. Ela funcionou com esse cabelo claro. Ela fica muito linda. Acho que é o cabelo claro, né? Muito bonita. Qual cabelo seu favorito até agora, o dela? Esse. E aquele mais castanho. Mais vermelho. Ai, muito lindo. Bem topetudo. Muito lindo. Esse aqui é o penúltimo look. Ai, gente. Pra mim, entrega a Shein, de novo. Nossa, eu achei belíssimo. Ai, gente. Eu não sei explicar. Eu gosto da saia com tecido de camisa. Uma falhetaria bem, tipo assim, um nada, né? Uma saia cinto. Eu acho que ela segura um cabelo glam. Ai, ficou muito lindo. Isso que eu ia falar. Só dela mudar a beauty, de ela colocar um cabelo mais estruturado, uma make mais bonita, gente, a bicha já se transforma, tipo assim, em outra pessoa. Ai, ela é bonita demais, gente. Nossa, se ela tivesse sido descoberta mais cedo, ela poderia ter sido uma modelona. Porque ela é muito bonita. O rosto dela é forte. Isso aqui... Igual você falou, ela é grande, né? Ela é toda uda. Eu acho que esse top, por cima de uma camisa... Funciona. Funciona. Mas sabia que o top não é nem mais o que eu menos gosto? É o quê? É a saia. É a saia muito nada, né? Ai, essa saia de gravata pra mim, você fez isso, bicho, você tá preto. Ai, gravata. Ai, horroroso. Você lembra uma época que as meninas estavam fazendo a saia de gravata? Ai, eu gosto. Ai, eu acho horroroso. É bem mi, é RBD, né? Ai, preguiça. Eu não gosto da bolsa, acho que não tem nada a ver. Uma bolsa de Wilson, né? Mas é editorial. Ela entregou, tipo assim, mais referências de moda do que num próprio editorial. É que eu sou muito fã de pessoas que são autênticas, sabe? Igual a gente falou, a gente não sabe qual que é a cronologia dos looks. Mas eu prefiro muito mais ela sendo ela, com os looks horroroso fubango, sabe? Do que ela montadinha, assim... Pra mim, isso não é editorial. É a visão da pessoa e não a dela, né? É, sabe? É, não sei. Ela tá parecendo mais um boneco vestido. Entendi. Do que uma autenticidade. Que, gente, eu acho que quando a gente fala em Julia Fox, na hora vem uma coisa mais personalidade forte, autenticidade, mudanças de mercado. Porque ela mudou o mercado, né? Ela trouxe uma linguagem nova. Então, não sei, não é meu favorito. Mas eu gosto, assim, né? Que eu odeio, mas pra mim tem cara de fast fashion. Pra encerrar, se você não deixou o like, pode deixar. Porque agora a gente vai ver a Julia Fox noiva. Olha que lindo. Essa virou uma princesa, né? Olha essa nuvem embaixo. Ai, gente, muito linda! E o vestido é maravilhoso. Meu Deus, não, olha o trabalho. A luva. Nossa, agora que você falou, ela usa muito a luva. Muito. Eu acho que a luva é o key signature dela. Aham. Certeza. Não, e o véu, ele se sustenta só pelo peso da balinha. É verdade. Porque não tem nada na cabeça. Ai, gente, já tá muito linda. Muito linda. O que eu mais amei foi o vestido. Você viu o trabalho do corset? Que, gente, não sei se vocês sabiam, mas sabia, amigo? Que o corset é uma das peças mais difíceis de design? Porque você tem que dar estrutura e ela não pode ficar bufante embaixo. Ela tem que ficar, tipo, retinha. Então é muito difícil. Ai, maravilhoso. Perfeito. Eu sou imaginária pela diva. Julia Fox, eu te amo, tá? O que eu falei no passado, ficou no passado. Eu estou na minha nova era. Uma era de limpeza, usar muito branco, tule, babados, laços. E, amiga, muito obrigada pela sua companhia. Mas, amiga, agora que eu percebi. O que? Ela é sua diva do Starling, porque você tá copiando ela, me avisar. Não, 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 não. Eu comecei antes da Julia Fox. Então, desculpa, Julia, você tá copiando a Breno. Porque ela tava dark. Exato, agora. Eu já entrei na minha era com a Kate. Agora. Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.